Júlia Tata Júlia Tata, tá me chamando Júlia Tata, tá me chamando Faca de ponta, espingarda, baioneta Nunca vi couro tão duro como o couro da bucha Júlia Tata, tá me chamando Júlia Tata, tá me chamando Lá atrás daquele morro mora dois carabatutas Um é filho do Zé, o outro não é Júlia Tata, tá me chamando Júlia Tata, tá me chamando Eu conheço uma menina que se chama Julieta Ela tem o dedo fino de tanto tocar corneta Júlia Tata, tá me chamando Júlia Tata, tá me chamando O velho e a velha foram busca agora na bica Até escorregou e o velho passou-lhe a perna Júlia Tata, tá me chamando Júlia Tata, tá me chamando Cachorro quando late em buraco de tatu Sai espuma pela boca e chocolate pela orelha Júlia Tata, tá me chamando Júlia Tata, tá me chamando Sou Rui Caetano, o amor da Julieta Adorei o seu amasso e arranquei o seu cabelo Júlia Tata, tá me chamando Júlia Tata, tá me chamando Tava tomando banho Tava tomando banho, telefone tocou Enrolei-me na toalha e a toalha escorregou Apareceu a margarida Apareceu a margarida Júlia Tata, tá me chamando Júlia Tata, tá me chamando Quando eu morrer me enterrem numa cova funda Se não vim urubu vai comer a minha pena Júlia Tata, tá me chamando Júlia Tata, tá me chamando O seu ferreiro cê não acha que tá caro Pra fazer um capacete pra cabeça do canário Júlia Tata, tá me chamando Júlia Tata, tá me chamando Eu conheço uma menina que se chama Doroteia Ela tá muito doente, ela tá com resfriado Júlia Tata, tá me chamando Júlia Tata, tá me chamando Eu tenho uma prima que se chama Marilu Ela tem a perna aberta de tanto tomar café Júlia Tata, tá me chamando Júlia Tata, tá me chamando Eu tenho um passarinho que se chama papagaio Ele tem uma pinta preta bem na ponta do nariz Júlia Tata, tá me chamando Júlia Tata, tá me chamando O meu avião não cai, o meu barco não afunda Morena eu quero ver o balançado a sua saia Júlia Tata, tá me chamando Júlia Tata, tá me chamando Eu fiz essa música lá na beira de um rio Que não gostou Júlia Tata, tá me chamando 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 E aí